Na noite prata Um porto, um canto, um novo som Eu sei levar a vida se gritou em tom Na onda para a estrada fora O meu destino é agora Aonde me levar a minha voz eu vou Na noite prata, a estrada plana A lua brilha, a lua e branda No alto vai derramar a luz do céu A tarde cruzo a linha urbana Um porto, um canto, um novo som Eu sei levar a vida se gritou em tom Na onda para a estrada fora O meu destino é agora Aonde me levar a minha voz eu vou Aonde me levar a minha voz 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 Legenda Adriana Zanotto